Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, já neste quarto domingo da Páscoa, a igreja, ela assim chama este quarto domingo e o domingo do bom pastor. O capítulo 10 de São João tem como tema justamente Jesus que se revela como o bom pastor. A tradução mesmo seria o belo, o belo pastor. Que Jesus é pastor e assim ele se coloca como aquele que tem essa função de guardar as ovelhas, de cuidar, de nutrir das ovelhas e as ovelhas. Ele assim o faz e nos compara com as ovelhas e alerta a aqueles que não exercem essa função, mas que são, como ele mesmo coloca, ladrões e assaltantes. Evidentemente Jesus aqui fala do inimigo de Deus. Principalmente nas últimas linhas, nesta perícope, nesse pequeno texto, quando ele diz o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Porque isto, estas atribuições, elas são propriamente do inimigo de Deus, que vem para isso. Para roubar, matar e destruir. Nos roubar de Deus, nos matar e destruir o plano de Deus na nossa vida. Não tem outro objetivo a não ser esse. Não é a toa que neste final de semana, nos Estados Unidos, a igreja de Boston, a arquidiocese de Boston, que pede orações a todas as igrejas, uma intercessão, mostrando que sob uma, mais do que uma provocação, mais uma situação muito, muito estranha e muito perigosa. O que ocorre nesse fim de semana, acredito que muitos já viram pelas redes sociais, este encontro de satanistas, em um hotel em Boston, que teve como primeira pauta, justamente, como entrar aqui no Brasil. Porque estavam encontrando dificuldades para isso, por causa das nossas orações. Então, devemos continuar rezando, rezando para que o ladrão e assaltante não venha a querer roubar, matar e destruir. É o que, justamente, o bispo auxiliar de lá, na igreja de Boston, pediu. Primeiro pediu, ninguém fosse lá para provocar, para fazer manifestações, essas coisas, não. Pediu, não, vamos todos rezar. É a arma que temos, é a oração. Não vamos provocar ninguém, vamos rezar. Já que a oração é que está atrapalhando, então, vamos continuar rezando, não é? Vamos continuar rezando. Essas situações, também, de um certo modo, elas vêm para mostrar uma realidade que muitos querem negar, não é? Não a prática desses infelizes, que vão praticar esse tipo de coisa, mas a realidade deste mal que existe, não é? Disto que o Papa Bento XVI, não só o Papa Bento XVI, mas o magistério da igreja aponta como o nosso inimigo, não é? É o inimigo de Deus, que é um anjo decaído, mas que é, que tem essa perfilha, ele é perverso, ele é o mal, não é uma ideia, não é uma ideologia, não. É a personificação do mal. E, só tem este objetivo, não conseguindo atingir a Deus, ele vai investir contra a criatura, ou seja, contra nós. E isso é o que está no livro do Apocalipse. Porém, nós temos aquele que é o nosso bom pastor e que dá a vida pelas ovelhas, que deu a vida por nós. A nossa oração é, justamente, nesse louvor, nessa gratidão e é nessa oração que nos fortalecemos. É esta oração que derruba as forças do mal. É esta oração que põe por terra todo e qualquer plano diabólico, porque estamos e somos ovelhas deste bom pastor. E continuemos assim. Continuemos como o próprio salmista canta, o Senhor é o pastor que me conduz. E não me falta coisa alguma. E há de pensar, se falta alguma coisa, se reclamo, se murmuro que falta alguma coisa, uma coisa é certa, ele não está sendo o meu pastor. Outra, outra coisa está certa, meu pastor. Minhas preocupações, está sendo o meu pastor. Está querendo me conduzir. Porque quando tenho Jesus como bom pastor, como coloco como pastor da minha vida, nada me falta. Nada. Porque ele pensa em tudo sobre nós. Como ele mesmo falou, o Pai sabe de tudo o que vocês precisam. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. O Pai sabe de tudo o que você precisa. Quando me deixo ser conduzido por esse bom pastor, ele me guia nos caminhos mais seguros. E faz isso pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe, como canto salmista, por vale teneposo, eu não vou temer mal algum. O canto do salmista, esse canto 22, esse salmo 22, que conhecemos tão bem e rezamos com ele. É o salmo que realmente fortalece a nossa fé. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Mesmo que venha essas situações, esses congressos, esses encontros, essas ameaças, nenhum mal eu temerei, porque eu estou com aquele que venceu. E nele eu sou mais do que vencedor. Não vou ficar do lado da parte que perdeu. Não vou tomar justamente com quem perdeu. Porque o inimigo de Deus é o perdedor. Ele não tem mais. Isso numa revelação feita a Santo Antão, há muitos séculos. Santo Antão, o demônio apareceu a ele e aí começou aquela discussão, tudo. E o demônio vai e revela para ele, alto lá. Depois que aquele morreu na cruz, eu não tenho mais poder nenhum sobre os homens. E se tenho algum poder, é porque eles me dão. Então é termos esse cuidado, para não dar poder a quem já não tem poder. Claro que ele tem poder, é um anjo. Mas eu não vou dar espaço para ele na minha vida. Porque a minha vida é do bom pastor. É ele que me conduz. É ele que me guia no caminho mais seguro. Então não vou atrás dessas outras coisas. Não vou buscar. A nossa oração nesse combate, é para que realmente seja desfeita. Todo e qualquer plano diabólico, maligno, contra o homem. Contra nós, contra as famílias. Contra as crianças, contra os jovens. A nossa oração, é claro que estamos neste lado vencedor, que é o lado de Cristo. E porque estamos neste lado, nós rezamos, nós intercedemos, nós pedimos ao Senhor, que liberte o homem de todo o mal. Peçamos a Jesus, bom pastor, nesta Eucaristia, que nos dê a graça de sermos conduzidos por Ele. De deixarmos com docilidade, sermos conduzidos por Ele. Que possamos ouvir a sua voz e segui-la. E a sua voz que é, que fala, através da palavra, através do magistério. Sigamos essa voz, que é a voz do Senhor. Porque é o caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.